Parece piada, mas uma das brincadeiras na seleção chilena é tirar a roupa do lateral esquerdo Roberto Cereceda durante os treinos para a Copa América no Complexo Esportivo Pinto Durand de Santiago. O Chile tem ao seu lado no Grupo C, Peru, Uruguai e México. A seleção, comandada pelo argentino Claudio Borg, estreia no torneio no dia 4 contra os mexicanos. Na mesma chave, o Peru não deve contar no torneio que será disputado entre 1º e 24 de julho com o capitão Claudio Pizarro, um dos melhores jogadores da equipe e peça-chave no esquema ofensivo do treinador uruguaio Sérgio Marcarian. Uma lesão no joelho direito tirou o jogador da competição. No dia 29 de junho, o técnico da seleção peruana vai apresentar a lista de 23 jogadores que estarão no torneio na Argentina.